Fazendo essa gravação aqui de novo Ainda não cheguei na serra, tem uma fila de carro aqui Cheio de retardatários Mas o que chamou a atenção foi esse carro da frente aí Foi o meu primeiro carro zerado que eu comprei Meu primeiro O segundo ainda não teve, não, só o primeiro Ele tinha um problema muito sério que era O porta-malas As pessoas passavam, usinavam pra mim Dizendo que o meu porta-malas estava aberto Mas não estava não, o problema é aqui dali dele, olha lá Ele andava a distância dele no para-choque Aquela distância lá dá a impressão que o porta-malas está aberto Mas não está, tá vendo? Olha, o retardatário, vai saindo o retardatário Agora não preciso nem ter pressa pra subir a serra Porque é horrível subir devagar, né? Uma fila de carro aqui de retardatário Aqui que eu vou fazer Eu vou dar uma parada também, vou tomar um café Tem uma garrafa de café aqui Tem uma garrafa de café aqui Tem uma garrafa de café aqui Tem uma garrafa de café aqui